Eu gostaria de compartilhar esse patrocínio, entre aspas, que a Unipós me oferece há mais de 20 anos, como professor da casa. Me sinto feliz, muito feliz com o crescimento, com a expansão dos cursos, a Unipós, os cursos de pós-graduação. E agora também, já faz um tempo com o curso de graduação em odontologia, visto que a Unipós está alcançando as fronteiras fora do Brasil. Na Bolívia, no Peru e agora a Unipós alcançando o Equador e os Estados Unidos, Miami. Eu, particularmente, também ministro um curso com a bandeira Unipós em Caldas da Rainha, em Portugal, expandindo as suas fronteiras em busca do conhecimento, em busca do compartilhamento do conhecimento também com outras entidades em outros países diferentes. E aí